Se ela mexe eu investi mais Não se apega em mim, tá? Cada mecha o vento vai Outra dose eu vou gostar Quase um L de Bombay Não se apega em mim, tá? Cola quatro blunts e tem mais Passa outra machata atrás Se ela mexe eu investi mais Não se apega em mim, tá? Cada mecha o vento vai Outra dose eu vou gostar Quase um L de Bombay Não se apega em mim, tá? Cola quatro blunts e tem mais Passa outra machata atrás Tem uma blusa, tem uma vela Ela vem na favela Quer conhecer minhas vielas É minha fã, minha cadela Olha aquilo, minha janela Ela vem prouissante daja bellha Eu sound legal Eu sound legal Tchau, tchau.